Olá pessoal, eu já estou aqui prontinha para levar o programa até vocês hoje, um assunto bastante interessante, muito bacana e ao mesmo tempo é polêmico, que é casamento na terceira idade. Eu e a doutora Camila, a doutora Camila é advogada, já passou por aqui e o programa teve uma repercussão maravilhosa, por isso que eu vou trazer ela sempre, porque o assunto sempre é pertinente e é muito interessante, interessa a todos, né? Então, gente, o nosso assunto é casamento na terceira idade, porque tem homens, vamos falar assim, né, que tem homens que ficam viúvos e claro que ele quer se casar de novo, ter um alguém de novo para dividir o seu dia a dia, alguém para amar, porque quem ama tem mais saúde, dizem, né, que fica muito mais jovem, que não sei o que, vai, vai. Mas daí tem, envolve família e principalmente quando envolve muito dinheiro, é uma polêmica, eu acho que é uma polêmica. A doutora Camila está aqui para falar sobre isso, tudo bem, doutora Camila? Prazer, está aqui novamente, hoje para falar sobre um assunto bem polêmico, que é o casamento após a terceira idade, né, na terceira idade, sobre casamentos com pessoas acima de 70 anos, então, vamos lá. Essa lei, ela veio para quebrar alguns paradigmas, até 2010 era considerado, é considerado até hoje, né, pelo estatuto do idoso, pessoa acima de 60 anos. Até 2010, pessoas com 60 anos, ao contrair matrimônio, teria que se casar obrigatoriamente pelo regime de separação obrigatória de bens. O porquê disso aí? Igual você falou, há muita polêmica, né, há muita polêmica, não só a questão financeira, mas quando uma pessoa fica viúva, tem filhos e resolve manter, né, relação com outra pessoa, os filhos se sentem, às vezes, ficam preocupados, né, sobre a questão dos bens, mas e daí, vou perder os bens que meu pai e minha mãe construíram ao longo da vida, e agora vem uma pessoa, uma aventura amorosa e já vai pegar o bem que, em regra, seria meu. Então, a lei veio para isso, né, antes, até 2010, era 60 anos, atualmente é 70 anos, tendo em vista que hoje, né, os brasileiros têm uma expectativa de vida um pouquinho maior, então, a lei vai se adequando aí, então, atualmente, é a partir dos 70 anos que o regime é o de separação obrigatória de bens. Ou seja, tudo que vocês construíram durante esse tempo que estão juntos serão divididos. O que foi construído anteriormente não entrará na partilha de bens. Os meus bens ficam para mim, não interferem no meu casamento, né, no relacionamento, e nem o que ele tem, mas o que construir juntos, como casamento normal, né, doutora Camila? Sim. O que você vai conseguindo durante o relacionamento, daí é dividido entre os dois. O que é seu, é seu, o que é meu, é meu, e o que é nosso, é nosso. Eu falo o seguinte, o que é meu, é meu, e o que é seu, é meu também. Há casos, né, há exceções. É brincadeira, gente. Enfim, hoje, nos relacionamentos atuais, né, a gente vê a preocupação da família, às vezes a pessoa fica viúva, em pouco tempo já começa a morar com outra pessoa, e daí, qual, né, quais são meus direitos, a partir do momento que eu estou morando com essa pessoa. E aqui nós falamos 70 anos, e não é obrigatoriamente que o casal tenha mais de 70 anos. Só o homem ter 70 anos, às vezes a mulher tem 20, 22. 25. Ou, a mulher tem 60, 63, enfim, a regra é válida a partir de 70 anos em um dos cônjuges, né, ou um dos companheiros, e isso vale para a união estável também. Acontece muito isso, é bom, a título de curiosidade e informação, às vezes a pessoa tem uma união estável, é, ah, eu tenho 60 anos e convivo com o meu namorado que tem 65. E isso se perpetua por algum tempo. E só deixa para regularizar isso após os 70 anos, e daí? O correto é fazer, então, uma união estável, abrangendo todo esse período que teve o convívio, né, público, duradouro, e daí são os requisitos básicos da união estável. Eu estava me passando uma situação também, vamos colocar o homem, o homem ficou viúvo, e todos os bens dele estão com problemas, né, empresas fechadas, e ficou com uma dívida milionária e tal, e ele vier se casar, e daí? Se a mulher casar com ele, ela também fica envolvida na dívida que ele tem? Ou não? Depende aí. É claro que se for anterior à união estável ou ao casamento, não. Mas vamos supor que essa dívida seja contraída durante o casamento. Daí sim. Sim, aí sim. E o que acontece também, e que não é de conhecimento público, é quando a pessoa morre e deixa dívidas, né? Geralmente a gente fala do inventário, inventário que você só vai receber bens. Mas e quando é o oposto disso? Também chamado é inventário negativo, né? Que é quando a pessoa deixa bens. E é pouco falado, né? Até mesmo porque é um tema polêmico, né? Há várias, há divergências aí nos entendimentos, nos tribunais, só que há essa possibilidade também. E daí tem que ser feito esse inventário negativo, os bens que a pessoa deixou serão para quitar, no caso, essas dívidas, né? Que foram contraídas. Mas é que geralmente, quando a gente fala em uma dívida alta, foi para um empréstimo, para investir em capital de giro para a empresa. Então essa empresa, em vez de ela ser dividida entre os herdeiros, ela será vendida para quitar, né? Para assaldar essa dívida, que é o mais comum. Ah, é um bem de família, é a casa. Então tem um financiamento lá, falta quitar o financiamento. Faleceu, essa dívida vai para quem? Vai para o cônjuge que ficou, que sobreviveu, mas aí para ele terminar de pagar essa dívida, né? Geralmente faz uma renegociação. É uma dívida transferida, então. Faz uma renegociação, nesse caso, em específico com o banco, para continuar realizando o pagamento. É porque se ele falece e tem a dívida, mas ele é casado bonitinho, no papel, com a pessoa, a pessoa que fica, ela vai herdar, é lógico, a dívida. Ela vai continuar, então. Ela pode ir no banco, negociar, e pode ser que dá uma boa baixadinha e ela termina de pagar. Ou, no caso, o aumento das parcelas, né? Porque antes nós tínhamos um companheiro que contribuía ao pagamento dessa dívida. Agora eu não tenho mais, estou sozinha com a responsabilidade de quitar essa minha obrigação. Então, hoje é tudo bem maleado, dá para se moldar. Então você vai, conversa, tenta na via... Tudo tem uma negociação. Sim, tenta na via amigável, primeiro, né? No extrajudicial, que é o primeiro contato. Se não, der certo aí, infelizmente, né? Há necessidade de acionar o sistema jurídico, né? A justiça. Então, isso aí é uma dica bastante interessante. Eu nunca conversei a respeito disso, né? Mas tem, e a gente sabe que tem bastante, né? Eu, vamos voltar, então, ao nosso bate-papo do nosso casamento de terceira idade. O casamento dos 70 anos, casamento de terceira idade, é interessante porque se o homem tem 70 anos, a mulher tem 25, 35, por que existe uma polêmica tão grande em cima? Essa mulher não ama ele, não. Essa mulher está interessada no dinheiro dele. Você já ouviu isso? Sempre, né? É comum, só que daí foge da... Ninguém acredita no amor nessa parte. É claro que a família está ali e há aquele preconceito da pessoa ter se tornado viúva ou viúva, né? E vem uma pessoa nova para essa convivência. Então, às vezes, a família está ainda de luto, né? E acontece com o caso de pessoas mais novas, mas acontece o oposto também, né? Isso é verdade. Porque nós temos prova disso, que nós temos pessoas aí, atrizes que são já de 60 anos, 70 anos, que se casam também com homens bem mais jovens. E semana passada, a última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre união estável, casamento, e tinha até um assunto legal para falar, e eu acabei esquecendo, o Zezé de Camargo. Quem tiver interesse é só pesquisar no Google. Ele, depois que ele se separou da Zilu, ele começou a namorar, acho que é Graciane o nome dela. Isso, Graciane. Graciane, não é? Graciane. E eles realizaram um pacto, uma união estável, estabelecendo como seriam esses bens. Porque ele tinha a ex-mulher, tem a ex-mulher, tem filhos. Tem filhos. Então, é tudo isso fazendo para preservar o patrimônio que é dos filhos, mas também com a pessoa com que ele está, também não fique desamparada, caso aconteça um imprevisto, né? Interessante isso. É porque a gente leva muito em consideração, sempre, o caso assim, a menina tem 25 anos e casou com um senhor já de 70 anos. Mas há casos também que, poxa, a pessoa, a mulher e o homem, começam um relacionamento, ele viúvo ou ela viúva, ou os dois viúvos, né? Começa um relacionamento. O homem ou a mulher vem adoecer, um cuida do outro, presta toda a assistência. Geralmente é isso. É, e por quê? Depois dos 70 anos, os 80 anos, o que você espera, né? De qualidade de vida, né? Então, é para cuidar mesmo do outro. E vem adoecer. Essa pessoa dedicou tempo da vida dela, anos, cuidando dessa pessoa, porque ela não merecia, né? Não mereceria também participar na hora da partilha de bens. Verdade. Eu conheci um caso, você falando assim, eu lembrei, ele de bastante idade e doente. E ele veio se casar de novo. Ele se casou com uma pessoa que não tinha diferença muito da idade dele. Só que daí ela adoeceu também, né? Daí o que que eu ouvi de filho, dois filhos. Mas também, ele vai casar com uma pessoa de idade e doente também, por que que ele não casou com uma pessoa mais nova? Então, é isso que não dá para entender. Se casa com uma mais nova, é criticada. Se casa com uma mais velha, é criticada. Então, aí, é aquele português claro, né? A pessoa é dona da vida e ela vai escolher o que ela quer. Eu penso assim, ela vai escolher para a vida dela aquilo que vai fazer bem para ela, né? Para o dia a dia. Porque a pessoa que, a pessoa que fica sozinha, os filhos não querem que case, de jeito nenhum, principalmente se tem, que envolve muitos bens. O pai tem que ficar sozinho ou a mãe tem que ficar sozinha, não tem que casar de novo, né? Agora, só que eles têm que pensar que o amor de pai com o filho ou com a mãe é um tipo de amor. Com outra pessoa, uma mulher, vamos falar assim, na vida dele, é um outro tipo de amor. É um amor que traz afeto, que traz carinho, que traz companhia, né? Que traz o ânimo de viver, de continuar vivendo. Não corre o risco de entrar numa depressão. Então, às vezes, os filhos não param para pensar nisso, né? Porque se o pai ficar lá de cama ou a mãe, dia após dia mesmo, anos e anos, será que os filhos vão deixar de fazer o que estão fazendo para se dedicar lá o pai e a mãe dia após dia? Será que, às vezes, não é melhor pensar assim se ele tivesse conhecido alguém, estar lá do lado dele, cuidando dele, não seria melhor? Até a recuperação é melhor, sabia? É mais rápido. Com certeza. Eu tenho esse pensamento, viu, gente? Esse é meu pensamento. É, e daí entra na particularidade do que cada um pensa, né? Exatamente. Nós, eu também penso como você. Acho que se for para você encontrar um companheiro para te ajudar, né? Para vocês envelhecerem juntos. Sim. Porque, querendo ou não, é a fase que você vai estar mais vulnerável a doenças. Já com 80 anos, você já não vai sair para ficar jantando em um barzinho. Claro que há exceções, né? Sempre tem aqueles que têm 80, mas tem a mentalidade, disposição e saúde de 40, né? Assim como também tem o oposto. Às vezes o homem acha que está se envolvendo com uma de 40. 40 anos, mas o homem está perdoando. Acontece. A gente vê de tudo. Mas, enfim, quando você vem para contribuir, para passar esse período, vamos envelhecer juntos, um servindo ao outro, por que não? Caso venha a falecer, um deles, por que não você também ter direito aos bens? É todo sentido. Tem tudo isso, né, gente? Porque se a pessoa está se prestando, ele ficou do lado da pessoa, cuidou direitinho, com amor, com carinho, passando noites enclaro tudo, essa pessoa venha a falecer, ela tem direito a alguma coisa, né? Ela se dedicou a ele. Mas só que também tem o contrário, né? Mal sepultar a pessoa, já manda lá e pega tudo e deixa a pessoa com a malinha na frente de casa. Acontece. E acontece muito. Acontece, infelizmente. Muito, nós vemos muito. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do homem viúvo. Fica viúvo, começa a ter um relacionamento com uma outra mulher. Os filhos não entendem que o pai já está em uma outra fase, o pai já passou o seu luto e já está com uma outra pessoa e fica ameaçando a companheira do pai. Ou, no caso, se já tenha realizado um novo matrimônio, a nova esposa do pai. Ameaçando, ah, você vai ficar sem nada, tudo que ele tem é nosso. Porque a pessoa, após os 70 anos, vamos colocar, conforme a lei, é após os 70 anos é obrigatório esse regime de separação total de bens, né? A separação obrigatória. Geralmente, depois de 70 anos, é difícil quem vai constituir patrimônio. Porque tudo que tinha para construir, já construiu, né? Já construiu. 70 anos já vai estar aposentado, se estiver trabalhando ainda já vai ser num ritmo um pouquinho um pouquinho louco. Bem reduzido. Bem reduzido. Enfim. Então, tudo isso tem que ser conversado, falado, ajustado no momento em que se resolva ou realizar o matrimônio ou uma união estável, para que depois não haja esse tipo de discussões. Porque é triste você estar convivendo com a pessoa e você estando ameaçada pelos familiares por você, por isso, por aquilo, né? Que vida. Acontece muito. É comum. É comum. Eu, hein? Tem muitos relacionamentos em que, tá, vamos falar, que geralmente eu acho, eu acho, você vai falar para mim se eu estou enganada, mas eu acho que no caso de separação, o homem eu acho que arruma uma pessoa primeiro do que a mulher. Eu acho. Eu acho que a mulher demora um pouco mais e às vezes nem arruma alguém. Porque assim, ixi, já chega, já tive uma experiência e não quero mais, mas de jeito nenhum. Pode chover homem na minha porta, não quero mais. Eu já ouvi muito isso. A gente já ouviu, né, situações e situações a respeito de relacionamento. E daí, vamos imaginar. Agora, o homem arruma uma namorada, o que que a família faz? Você pega, passa todos os bens para a tua família, tu vai ficar zerado. Você não vai ficar com um centavo. Se você tiver dinheiro no banco, você vai ficar, ele depende da quantia que você tem. Eu já ouvi muito isso. Isso acontece? Acontece. Ixi, Mari. Acontece. É feio, hein? Acontece, se bem que na hora de realizar o divórcio, né, ou a dissolução da união estável, os bens já são divididos. Até o dinheiro que está no banco. Até o dinheiro que está no banco, dependendo do regime que se casaram, né? Acontece. A questão do homem ter o relacionamento, sair de um e já ir para o outro, isso aí é um tanto que pessoal. Acontece muito? Acontece. na prática, a gente vê o quê? Hoje, pelo menos, tudo que apareceu já para mim, olha, eu falo que está igual. Não tem muita diferença de homem e mulher. Tem mulheres que com crianças e, mesmo assim, terminou um relacionamento, já realizam um casamento com outra pessoa, antes aí de conhecer, de ter o período de namoro, para saber com quem estão se relacionando. porque muitas vezes a pessoa, na dor, ela já encontra outra pessoa e acha... Esse é o perigo. E acha que agora vai dar certo. E às vezes a pessoa, na hora do divórcio, que é o momento de você pegar e pensar, falar, bom, estou terminando esse casamento, por quê? Porque quando a gente casa, em regra, é para ser eterno. Né? Até que a morte... Ninguém casa para separar. Até que a morte nos separe. Então, ah, tá, mas me separei, não deu certo, por N fatores. Qual o motivo está me fazendo levar a esse divórcio? Ah, é por conta disso, disse disso. Tá. Na hora que você está tendo um relacionamento com outra pessoa, você está analisando se esse, esse e esse defeito continuam, são outros, esses agora, vão dar para conviver ou não também? Não é? Acontece muito da pessoa não fazer essa análise nessa troca de relacionamento. Então, acontece muito isso que você falou. Troca, não dá certo com esse, troca, 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 e nisso a pessoa vai fazer um checklist, ela tem aí dez divórcios, oito divórcios, né? Aí a pessoa, nossa, mas qual será o problema que as pessoas têm? Às vezes o problema é um problema dela, né? Que ela ainda não resolveu o que ela quer para ela. E acontece. Então, não tem como eu falar, ó, hoje em dia, quem sai do relacionamento e arruma o outro com mais rapidez é o homem ou é a mulher. Hoje eu acho que está igual. Então, tá bom. Agora, tem relacionamentos que terminam e aquela mulher que sempre ficou em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa e tal. E daí vai haver a separação, né? Houve a separação. como que essa mulher que não tem experiência nenhuma no mercado do trabalho e que tem crianças, né? Para dar de comer, mas é casa alugada, o marido ganha pouco. Como que faz em toda esta situação, doutora Camila? Geralmente, é... Ele tem que sustentar as crianças e ela também? Por um determinado período, sim. Até com que essa mulher consiga se inserir novamente no mercado de trabalho. Daí ela tem por obrigação de começar a trabalhar. Hoje em dia, geralmente, se a pessoa não tem nenhum problema que impossibilite ela de trabalhar, é claro que daí eu coloco com crianças que já podem estar em creche, escolinha, né? Com que a mãe consiga deixar essas crianças com alguém para poder trabalhar. Não vamos generalizar porque há casos da pessoa se divorciar e estar com um bebezinho de um mês, quatro meses, que ainda amamenta, mama no peito, a mãe, tempo integral com a criança. Então, há casos e casos específicos. Geralmente, quando se tem filhos que já vão para a escola, já tem idade escolar, o juiz, ele aí vai fixar uma pensão provisória, então vai ser seis meses, um ano, dependendo do caso, para que essa mulher consiga procurar um serviço, ser contratada e poder se sustentar. E assim também contribuir dentro de casa. É porque também tem aquelas mulheres que os filhinhos já estão grandes, estão em creche, mas ela prefere ficar em casa, né? E o ex manter ela e as crianças. E é claro que aí vai de caso para caso, né? Há casos em que a pessoa tem um padrão de vida alto e hoje isso já é bem consolidado nos tribunais em que o marido é obrigado a manter o padrão de vida. Obrigado, é? Pessoas aí, nossa, eu sei que tem casais separados aí que é 100 mil, 150 mil, 120 mil por mês para manter o padrão. Acontece. O cara tem que ganhar bem, né? Agora, colocando uma pessoa que recebe um salário mínimo, como que vai fazer isso? 300 reais, 400 reais. Hoje, quando a pessoa não consegue comprovar renda, o juiz fixa, né? Normalmente, em 30% do salário mínimo, que deve dar aí 330 reais. Se tem um filho só, né? Agora, se tem um filho com uma mulher e um filho com outra mulher, tem que repartir esse valor. Gente, olha a coisa mais complicada do que eu imaginava. E ainda, a mulher que recebe esses 300 reais tem que ouvir do ex-marido, muitas vezes, que gasta esse dinheiro com o salão, gasta esse dinheiro com as coisas. Eu acho que essa pessoa nunca entrou num salão de beleza pra imaginar quanto que uma mulher não gasta. Você não tem ideia. Não. Você não tem ideia. E quanto uma criança gasta, né? Meu pai, criança gasta um bocado. E torcer sempre pra que ela não fique doentinha, porque é muito, vai muito, 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 o gasto é grande. Agora, e aquele pai que não paga pensão? Diz que a prisão mais certa que pode acontecer é por não pagar a pensão. Acontece, e tem um ditado, né, que mulher não segura homem com filho. Isso. Mas filho segura pai na prisão, que não paga pensão, né? E acontece. É a única prisão civil existente hoje é por alimentos, né, que após três meses inadimplentes, a mulher pode executar e o homem vai ficar preso até cumprir com as suas obrigações. Quando o pai não tem renda comprovada, né, às vezes é autônomo. Geralmente, como não consegue comprovar os rendimentos dele mensais, o juiz fixa sobre o valor do salário mínimo. Então, por exemplo, é uma pessoa que tem uma, vamos imaginar algum salário, uma pessoa que vende lanche, que trabalha numa lanchonete de forma, informalmente, né, recebe autônomo. o juiz vai lá e vai falar, bom, nós vamos pegar aqui o salário mínimo vigente e você tem que pagar 30% desse salário pro seu filho. Ah, mas esse mês eu não tô trabalhando. Não interessa. Há alimentos, né, quando a gente fala em pensão, ele tem caráter de alimentos. É pra você dar o que aquela pessoa precisa pra comer, pra manter o básico, né. Então, é por isso que a pessoa daí tem que se virar atrás de diária, de fazer algum outro tipo de serviço que consiga a renda pra pagar com a sua obrigação. Ah, mas eu pago 300 reais e por conta da pandemia agora eu tô desempregado. Eu não tenho nada, não tenho nada pra fazer. Com certeza, tem muita gente nessa situação. Nenhuma data pra eu roçar. O que que eu faço numa situação dessa? Você tem que procurar. Geralmente, nesses casos nós estamos falando, Tamires, é de pessoas que já entraram com a ação, tá, até mesmo pra decretar a prisão, a pessoa já tem uma ação que já deve ter terminado, onde foi estabelecido o valor dessa pensão. Não é assim, eu tenho um filho com uma pessoa, a gente nunca entrou com uma ação judicial, nunca eu vou lá e falo, ó, não tá pagando, vai preso. Não, você tem que ter uma ação onde ficou estipuladas visitas, a guarda, o valor dessa pensão, pra aí sim, ó, fazem três meses que ele não paga a pensão. E aí sim, fazer o pedido da prisão civil. No caso do pai que não tem renda, não possui renda, o que que eu posso fazer? Quando nós falamos em pensão alimentícia, nós temos que lembrar de um binômio, que é necessidade e possibilidade. Possibilidade de pagar e a necessidade do menor, e aí a gente vai falar do menor, que vai receber essa pensão, em precisar desses alimentos. Então o pai pode fazer o quê? Ele pode entrar com uma ação pedindo a diminuição do valor dessa pensão ou a majoração e explicar o motivo. Aí o juiz vai analisar o caso concreto e vai ver mesmo se há necessidade de diminuir o valor ou num caso que o pai é autônomo, mas agora ele abriu o negócio dele. Então, opa, agora eu posso aumentar o valor da pensão porque agora ele está ganhando mais. Vai lá, entra com uma açãozinha pedindo o acréscimo, o aumento dessa pensão. Agora, é o juiz que descobre isso ou é a ex que fica de olho no ex-marido para ver o que ele pode estar fazendo, ganhando e ela recorre? Sempre tem que ser a parte, né? A parte. Geralmente, aqui nós estamos falando sempre da ex, da mulher, porque geralmente os filhos ficam com a mãe, né? Geralmente. Geralmente, mas não é todo caso. Não é regra. Às vezes fica com o homem. Às vezes fica com o homem. Mas como na maioria dos casos os filhos ficam com a mãe, então, geralmente o que acontece é a mulher, olha, né? Fica sabendo. Mora na mesma cidade, mora fora, hoje tem rede social. Acontece muito isso. Olha, ele está falando que não tem dinheiro para pagar a pensão, mas na rede social está ostentando. Né? E daí? O que eu faço? As redes sociais podem te entregar. Podem. E hoje a gente consegue usar tudo isso a favor, né? A favor do menor, né? Que está sendo alimentar e contra a pessoa que paga a pensão. Poxa vida. Agora pode acontecer o contrário também, né? A mulher está bem financeiramente e o homem não. Acontece, sim. Daí é ela que vai pagar. Ela que vai socorrer a família toda. Não, né? No caso, não. Porque daí ela tem os filhos e continua recebendo a pensão normalmente. O que não pode é, por exemplo, ela consegue manter esse padrão de vida, ele paga a pensão sob o valor que ele ganha e aí a gente só falou sobre o autônomo, mas há quem possui registro também, né? Sim, verdade. E daí consegue fazer o desconto direto de folha de pagamento que facilita muito. Então, a mulher o que poderia ocorrer aí é, por exemplo, ela pede a majoração dessa pensão só que o pai consegue comprovar que ela não precisa desse aumento no valor da pensão até mesmo porque ele continua recebendo a mesma coisa só que ela possui uma vida estável. E que acontece. Não estão passando necessidades. Acontece. Sim, sim. E também tem situações que por a mulher também estar bem financeiramente o homem prefere ficar até com as crianças para que o trabalho também mantém ele e mantém as crianças, né? Porque o homem vira até um dono de casa que cuida as crianças que leva para o colégio que tem todas as responsabilidades de uma mulher com as crianças. Hoje, por conta da pandemia aconteceu o home office então há muitos casos de pais trabalhando em casa. Isso. Eu vivi em matérias também achei muito bacana até isso. Então, e aí eu não estou falando de divórcio estou falando de um casal mesmo e mudou os papéis. A vida normal do dia a dia. Mudou os papéis. Antes a mãe tinha que se virar, né? Leva filho para a escola prepara lanchinho arruma a criança dá almoço troca arruma a mochila agora é o pai porque o pai está trabalhando em casa e às vezes a mãe continua trabalhando fora. Aconteceu isso e eu acho que foi até bom Papéis invertidos. Isso. É até bom para valorizar a pessoa que está em casa. O trabalho da mulher. Exatamente. Eu concordo contigo. É bom às vezes o homem ficar em casa cuidando dos filhos da casa cozinhando lavando né? Faxinando os banheiros tudo para valorizar o trabalho de uma mulher. E muito homem chega em casa e fala assim mulher o que você fez hoje? Você não fez nada não? Você não fez nada? Ai gente eu tenho pavor disso. Mas você não fez nada hoje acontece muito. Não fez nada hoje? O que você fez? Acontece. E claro né há vários casos é a gente está falando de forma geral mas há os casos específicos e me dói os ouvidos quando eu escuto algum homem mas doutora eu estou pagando 300 reais essa mulher deve estar rasgando dinheiro porque vive pedindo ai eu tenho vontade de falar assim vamos numa farmácia que nós vamos comprar pacote de fralda para um mês pomadinha para um mês e eu estou falando de uma criança que não ficou com nenhuma febrinha porque um remédio para febre hoje é 40 reais isso um daí ele vai saber onde que vai os 300 reais e isso 300 reais nós estamos falando de caso de quem tem um filho né? E quando esses 300 reais ainda é dividido? Gente nós falando assim coitada uma mulher dessa ela nem passa na frente de um salão de beleza nem pensa em fazer a não ser que ela saiba fazer mas eu anos atrás eu assistindo a TV uma entrevista com uma atriz daí perguntaram para ela foram na casa dela centenas de sapatos depois a ala das botas e não sei o que perguntaram para ela assim quanto que você gasta de salão por mês há muitos anos atrás eu vendo ela vai começar a fazer um programa em breve ela falou assim hoje por baixo mais ou menos 16 mil 16 mil muita gente viveria 300 reais para esta mulher é um cafezinho é um lanche então pare para pensar gente hoje 300 reais você não faz nada praticamente né? não dá para comprar quem tem dois filhos não tem nem dinheiro para manter a família numa semana não tem não tem como hoje a gente entra no mercado né? e aquela comprinha da semana que são as verduras ali é um susto é um susto você conduz sacolinhas no mercado você já gastou 50 reais e isso nós estamos falando ainda de uma criança saudável mas é aquela criança que precisa de uma alimentação específica tem intolerância a lactose uma criança especial uma criança especial então é são many fatores e é doutora Camila vou deixar você bem à vontade para você deixar aquele recadinho final do nosso bate-papo hoje que foi casamento terceira idade tratamos de outros assuntos e relacionamentos a doutora Camila ela volta em breve já estou intimando ela para a gente discutir mais algum assunto porque a tua área é isso né? então nós vamos discutir assuntos bem importantes se você gostaria que a doutora Camila viesse para o programa discutisse um certo assunto que você gostaria é só entrar em contato com a gente nossos contatos estão aí no rodapé do vídeo fique à vontade porque o programa da Tamires é um programa de variedades é um programa para a família e nós queremos deixar você sempre bem informado fique à vontade doutora agradeço mais uma vez é sempre um privilégio estar aqui sobre o tema de pensão acho que poderíamos até bolar um outro bloco só para falar sobre isso que tem muita coisa são muitas curiosidades direitos às vezes que a pessoa nem sabe que ela possui e os filhos também mas enfim foi muito bom a conversa agradeço a todos pela audiência e estou aí à disposição é isso aí eu vou ficando por aqui eu vou para o comercial e à volta eu estarei na cozinha com a culinária para vocês e aí para o legal e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho